E aí rapaziada, saindo aqui o motorzinho 240 cilindrada, certo? Tá aqui o filé, a gente tá fazendo o cilindro ali, já colocamos o pino de 2 aqui já, trocamos a biela, a bielinha TXK, vai ser um kitzinho premium, pino 14, tá galera? Estãozinho KMP premium, pino 14, a gente vai mostrar pra vocês aí como que vai ser, já tá, acabei de fazer o alinhamento do vidro aqui, ó, o brequinho alinhado, filé, pininho de 2, ó, Ó, pode ver esse, dependendo do ano da moto, galera, não precisa tirar na biela, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui o, cadê o freche desse trem aqui, bicho, ó, ó galera, pode ver que aqui não pega, tá, ó, pode ver que não pega, ó, vai lá, a distância que fica, tá vendo, ó, ó, passa perto, mas não pega, ó, então não precisa tirar da biela, pode ver que a biela não foi tirada nada, ó, alguns anos de 150, alguns modelos não precisa tirar do câmbio, viu galera? Deixa eu desligar o freche aqui, o bagulho ficou meio embaçado aqui, aí, vixi, borrou tudo aqui a câmera, mas, peraí, deixa eu dar uma limpada aqui, o que aconteceu? Embaçou, foi a tudo, ó, opa, agora ficou normal, agora eu vou voltar, ó, então é isso aí, rapaziada, a gente vai fechar a carcaça aqui, depois eu volto com a parte de cima mostrando mais um pouco aqui, beleza? Aí, rapaziada, tamo aqui com o motorzinho 70, cilindro pronto, a gente fez o cilindro soldado, top, olha aqui o cilindro, ó, soldado em volta, certo, ó, pra não queimar, olha a junta, vai essa junta aqui, ó, no cabeçote, então vai ficar assim, ó, ó, tem bastante parede aqui, ó, pra não conseguir queimar, camisa com dois milímetros e meio de parede, certo, pistãozinho 70 milímetros, kitzinho KMP, ó, pistãozinho KMP, pino 14, cilindro feito, alto giro motos, certo? Então, futuramente vai ter cilindro pra vender, tá, galera? A gente vai fazer a pré-montagem aqui agora, ó, a moto tá com pino cursado de dois, eu já mostrei já, vamos fazer a pré-montagem, cabeçote dele, dutos feitos, certo? Câmara original, a moto vai ser no alto, então não vou mexer aqui na câmera, vamos pôr o pistão aqui pra gente ver a altura, ó, pistão KMP, pino 14, tá, galera? É o 70 que nós usamos lá no protótipo, que deu o 266 no dinamômetro, é esse pistão aí, só que o nosso lá é um anel só, esse vai usar ele original, só vai ser rebaixado aqui pra poder não usar flange, a gente vai montar um 70 com flange, Ó, vamos ver como que vai ficar a altura do bichão aqui, ó, gostou? Tá chazinho, ó, a solda top aí, ó, a altura que ficou, galera, ó, isso que a gente vai tirar ainda, certo? Ó, não dá pra montar assim, porque se montar assim, vai pegar no cabeçote, tá vendo, ó? Então a gente vai passear aqui, vai tirar o que aqui, um 08, tá bom, né? Tá garantido, um serviço garantido, ainda vai a junta aqui ainda, galera, ó, vai essa junta aqui ainda, ó, vai essa junta aqui ainda, ó, a junta vai ceder ainda, né? A junta vai ceder ainda, então a gente vai tirar 08 pra não deixar o pistão com a canaleta muito fina, porque no nosso motor a gente elimina a primeira canaleta do pistão, elimina o primeiro anel, ó, ó, a gente tá aqui. Motorzinho aí pra andar aí com aproximadamente 13 de taxa, motorzinho desse no álcool, filézinho, então vamos ali pro torno e a gente já volta já pra fechar essa parte de cima já e falar um pouco mais sobre a taxa, aumentar as cavas que vai ser um comando eixo bruto. Vai? Ah, não, não, eixo bruto é o outro, tô mostrando. Eixo bruto é a 7 e 4 ali, esse não, esse já tem o comandinho já, mas o comandinho dele é bom esse comandinho aqui, viu? Vixe, mas tem que dar uma acertadinha, parece que... Parece que o comando dele, ó, marcou, aí, ó. A gente vai ter que passar da máquina ali. Até aqui também, ó, o negócio marcou, Ricardo. Marcou, mas esse daí é difícil. Então a gente vai ir pro torno, já volto aí já pra vocês, fica ligado. Aí, galera, tiramos aqui 07 do pistão, fizemos cava, tá, ó. Olha o outro que ficou, ó. Aqui, ó, como foi soldado, galera, ó. A gente acabou... Foi 08 que tirou? Ah, foi 08, galera, me desculpei, falei errado. A gente fez a canaleta de volta aqui, ó. Certo? Então coloca aí pra ver que tá tudo certo, ó. Porque nem pra botar defeito nas coisas, é o que mais tem, né, ó. Então encaixou certinho, ó. Certo? Ó, bonitinho. Soldinha. Filé do boi. Ó. Juntinha. Colinha de leve. Tem que ter uma colinha, né, que... Pra não dar problema. Essa cola nossa aqui é VURT. Colinha top. Fazer uma propaganda pra VURT, aí vai ter que pagar a nós. E o cabeçote tá ali, galera. É, carburador de twister. Certo? A moto, ó. Era 4mm essa moto aqui, tá? Era 4mm. Agora... Agora é chá quenta, pô. Então, ó. Pino cursado, 2mm. Sem flange. Ó. Claro que essa taxa aqui é só pra rodar no álcool. A moto ficou com 12 de taxa, tá? Câmara original, 12 de taxa. Então, vamos deixar nosso amigo trabalhar aí. Fechar o cabeçote, fazer o reaperto aqui. Porque agora é assim. Agora eu só tô gravando vídeo e fico vendo o reaperto do motor aqui agora, hein. É ou não é, Vitor? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Porque eu não vou mostrar fechando o motor aqui. Porque não tem mais o que mostrar aqui. Vou mostrar a moto consonando e dar uma volta com ela, beleza? Aí, galera, ó. 70 tinha pronta. 70 com 2. Alto. Sem flange. Né? A gente tirou ali 0,7. Foi 0,7 não. Não, não. Comando mesmo bem com a gente. 0,8. 0,8. 0,8 no pistão. E... Comando. A gente preparou o comando. A gente tinha um comando preparado. Mas a gente só aumentou mais um pouco o levante. O comando dele tava com as marcas de gasto. Então a gente foi limpar aquela marca e acabou aumentando um pouco o levante. Mas ficou bom. Que não é. É isso aí. Fiquei aqui um kitzinho. Mistãozinho KMP Premium. Tá, galera? Aqui tem um 14. Só que o cilindro, nosso cilindro foi em 7. Vocês viram uma camisa grossa. Mais comprida. E soldado em volta ali pra não vazar com pressão. Vocês viram aí na hora da montada, né? O cabelador tudo insertado no óculos. O cabelador dele tava mecânico. Só que esse tipo de preparação com o cabelador mecânico eu não gosto. Eu prefiro ele a vácuo. Que fica mais dentro da moto. Aqui a moto fica um pouco gorda no excesso. Certo? Então, mais pra filé pra andar. Relação. Tá a relação ainda que ele tava andando no 4 milímetros. Acho que tá de 38,16. Vai ter que fazer um acerto de relação ainda. Mas por enquanto vai dar uma assada no motor aqui. Andar de boa. Fazer as trocas de olho certinho. Vamos dar uma pedalada aqui. Tira a canela. Precisa deixar a canela no meio. Ah, de credo. Ficou legal pra pegar na partida. Eu fiz um comando com bastante cruzamento. Se essa moto fosse partida elétrica, ela ia pegar na partida também. Não mexe no... Não mexe no... Ai, meu Deus. Vai me a canela. Não mexe no... Não mexe no... Vai me a canela. Não mexe. Vamos lá. Vamos dar uma louva nela. Vamos preparar o leda, dar uma certa zona baixa aqui dela ainda, mas vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta aqui, senão vai acabar o alto. Vamos lá. 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 Vamos lá.